Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que sente Coração ferido chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer O que será que eu fiz neste mundo Que até mesmo a morte não quis vir me ver Já morei em outras terras distante Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague esta ingrata Que tanto maltrata meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que sente Coração ferido chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Esse é o bailão mais apaixonado do Brasil Põe aquele vestido branco que eu estou voltando Põe aquele vestido branco O mesmo perfume e a flor no cabelo Falta apenas poucos quilômetros Pra acabar com o meu desespero Trinta dias longe de você A saudade está me matando Até a noite eu chego aí Se arrume meu bem que eu estou voltando Viajo porque preciso Voltei porque te amo Distante dos teus carinhos Um mês parece um ano Estou morrendo de saudade Contando as horas pra te ver Minha paixão Minha paixão é viver na estrada Mas eu sempre vou amar você Põe aquele vestido branco O mesmo perfume e a flor no cabelo Falta apenas poucos quilômetros Pra acabar com o meu desespero Pra acabar com o meu desespero Trinta dias longe de você A saudade está me matando Até a noite eu chego aí Se arrume meu bem que eu estou voltando Minha paixão é viver na estrada Viajo porque preciso Voltei porque te amo Distante dos teus carinhos Um mês parece um ano Estou morrendo de saudade Contando as horas pra te ver Minha paixão é viver na estrada Minha paixão é viver na estrada Mas eu sempre vou amar você Põe aquele vestido branco O mesmo perfume e a flor no cabelo Falta apenas poucos quilômetros Pra acabar com o meu desespero Trinta dias longe de você A saudade está me matando Até a noite eu chego aí Se arrume meu bem que eu estou voltando Música Faz um ano que ela foi e não voltou Foi-se embora e sozinho me deixou Foi pra longe, não quis mais o meu amor Foi-se embora e eu fiquei triste chorando a minha dor Faz um ano que seus lábios eu beijei Na estação muito triste eu fiquei Suas mãos com bem força eu apertei Que tristeza dos meus olhos quantas lágrimas enxuguei Faz um ano que eu nem quero recordar Suas juras me fizeram acreditar Mas um dia eu terei que me vingar E o desprezo eu darei quando o perdão vier buscar Faz um ano que ela foi e não voltou Foi-se embora e sozinho me deixou Foi pra longe, não quis mais o meu amor Foi-se embora e eu fiquei triste chorando a minha dor Faz um ano que seus lábios eu beijei Na estação muito triste eu fiquei Suas mãos com bem força eu apertei Que tristeza dos meus olhos quantas lágrimas enxuguei 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 Foi-se embora Por que recordar quem não lembra de mim Retratos antigos fiz em pedacinhos O que ela deixou vou em tudo dar fim O vestido branco que ela usou Amarga lembrança de um juramento Cobrindo o seu corpo também me enganou Foi esse o começo do meu sofrimento Vai, saudade, vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão A mão da noite apanhou minha flor Para jogá-la no lixo da vida Assim ela vai, de braços em braços Chegar ao final, cansada e vencida Não é meu desejo que o mal lhe aconteça Mas que seja feita a sua vontade Pois muito padece quem não tem cabeça E nunca se encontra com a felicidade Vai, saudade, vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Por que ter saudades de quem foi embora Por que recordar quem não lembra de mim Retratos antigos Retratos antigos Fiz em pedacinhos O que ela deixou Vou tudo dar fim O vestido branco que ela usou Amarga lembrança de um juramento Cobrindo seu corpo Também me enganou Foi ele o começo do meu sofrimento Vai, saudade, vai Desocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Você não quer meu amor Você não quer meus carinhos Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Você não quer meus carinhos Você não quer meus carinhos Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Você grata seus filhos Mas nasce também a flor Do meu amor Do meu amor Do seu desprezo O amor Orgulho Não se carrega No fundo do coração Se você não tem maldade Não me faça ingratidão Você não quer meu amor Você não quer meus carinhos Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho A roseira nas seus filhos Mas nasce também a flor O meu amor, o carinho Do seu desprezo a dor Orgulho não se carrega No fundo do coração Se você não tem maldade Não me faça ingratidão Não me faça ingratidão Olha a valsa chegando aí O bailão mais animado no Brasil Quem já teve um grande amor Também tem uma lembrança Quem sente muita saudade Ainda resta esperança Que nas estradas da vida Um dia eu a encontrarei Esteja onde estiver Juro querida mulher Sem você não sei viver Chora, sanfona, apaixonada É a valsa do bailão da terceiridade Nosso passado Nosso passado eu guardo Segredos de um grande amor Ainda sinto em mim Ainda sinto em mim É muita paixão É muita paixão É muita paixão É no bailão da terceiridade Se me escutar escantando Sei que vai lembrar de mim Dois corações que se amam Não podem viver assim Nosso amor de criança Aos poucos amadureceu Eu vou construir um ranchinho Feito com muito carinho Pra morar você e eu Mais uma valsa chegando No bailão mais animado do Brasil Hoje eu voltei ao passado Algo que há muito tempo Eu não esqueci No tempo de escola em segredo Eu amei E até hoje Aquela paixão Toma conta de mim Eu não entendi ao porquê O acelerar das batidas Do meu coração A minha vida era pensar Naquele amor noite e dia Porém eu não tive coragem De declarar a minha paixão Hoje eu tive certeza Que era amor o sentimento Que eu sentia Ao vê-la tão bela e formosa Em uma fotografia A certeza que era amor Nesse instante Nesse instante eu fiquei tão feliz É um sentimento Que a partir de agora Se torna eterno Nesta canção Que emocionado Hoje eu escrevi Quando o sentimento Quando o sentimento é verdadeiro Não importa A distância Amor sempre será Hoje eu voltei Hoje eu voltei ao passado Algo que há muito tempo Eu não esqueci No tempo de escola em segredo Eu amei E até hoje Aquela paixão Toma conta de mim Eu não entendia o porquê No acelerar das batidas Do meu coração A minha vida era pensar Naquele amor noite e dia Porém eu não tive coragem De declarar a minha paixão Hoje eu tive certeza Que era amor O sentimento que eu sentia Ao vê-la tão bela e formosa Em uma fotografia A certeza que era amor Nesse instante eu fiquei tão feliz É um sentimento É um sentimento que a partir de agora Se torna eterno Nesta canção Que emocionado Hoje eu escrevi Esse é o bailão mais animado Do Brasil A minha vida éобundo Se torna eterno De manhã Não Reposso Mas O sentimento que eu estou Or Becky Ouça Centãos